E começamos com a informação de que o estado de São Paulo começa na próxima semana a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19. Ao todo, devem ser vacinados mais de 7 milhões de pessoas com mais de 60 anos e os imunossuprimidos maiores de idade. Veja na reportagem de Eduardo Campos. Helena, que trabalha como técnica em enfermagem quando ficou sabendo que iria tomar uma dose de reforço contra a Covid-19, ficou muito feliz. É uma garantia mais para a gente, né, que trabalha na saúde e também para toda a população. Aos 60 anos, Helena ainda vai ter que esperar para receber a terceira dose. O governo do estado anunciou que a partir da próxima semana, a vacinação com a dose de reforço começa para pessoas acima de 90 anos de idade. São mais de 148 mil pessoas. Entre os dias 13 e 19 de setembro, serão vacinados idosos entre 85 a 89 anos. Dos dias 20 a 26 de setembro, pessoas entre 80 e 84 anos de idade e imunossuprimidos, ou seja, com baixa imunidade. De 27 de setembro a 3 de outubro, entre 70 e 79 anos de idade. E de 4 a 10 de outubro, o grupo é de 60 a 69 anos de idade. Os requisitos são que as pessoas devem estar vacinadas com as duas doses há mais de seis meses e os imunossuprimidos há pelo menos 28 dias da segunda dose. Os estudos vêm demonstrando que dois grupos importantes precisam de doses adicionantes. O primeiro deles é aqueles que estão com comprometimento grave do seu sistema imunológico. Um segundo conceito é a dose de reforço, que será oferecida aos idosos. Os dados mostram que a resposta da vacina no esquema de duas doses para essa população é insuficiente. Apesar do governo do estado defender o uso da Coronavac por reforço da vacinação, o governo federal é contra e diz que é preciso que os estados sigam as orientações do Plano Nacional de Vacinação para que no futuro não falte vacina. Hoje, a metade da população do estado de São Paulo está totalmente imunizada, mas os outros estados brasileiros não seguem o mesmo ritmo. Nós precisamos caminhar juntos no país, tocando os programas que precisam ser finalizados. A vacinação dos adolescentes de risco, terminar os esquemas começados de primeira dose, oferecer terceira dose para os imunocomprometidos e a dose de reforço para aqueles que têm mais de 70 anos. Além disso, é ousar, é contar com a falta de vacina que provavelmente vai acontecer, porque não há mais doses no país suficientes para além desses programas estabelecidos nesses quatro grupos.